Olá, está começando agora mais uma edição do Plural, que é o nosso espaço aqui na UFRTV para conversar a fundo sobre grandes temas da atualidade. E o assunto de hoje não poderia ser outro, um olhar mais atencioso para as eleições municipais que movimentaram todo o país neste mês de outubro. Os brasileiros foram às urnas no último dia 6, no que foi o primeiro turno das eleições municipais. 5.570 municípios elegeram vereadores e também prefeitos e vice-prefeitos ou decidiram pelos dois candidatos mais votados que seguem para o segundo turno, a ser realizado no dia 27 de outubro. Em diversas regiões do Brasil, apareceram muitos casos de candidatos e candidatas influencers que conseguiram se eleger muito em virtude de um perfil no Instagram ou no TikTok com muitos seguidores. Essa parece ser uma tendência que veio para ficar.